Essa navinha é pra banadaça Essa navinha é pra banadaça Aí o que ela faz não é pra qualquer um Quando grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o grave bate, ela fica a vontade Uma probabilidade que tem o bumbum Tica, 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 tica tica bum Bumbum bate, bum bum bate Quando grave bate, ela bate o bum bum Bumbum bate, bum bum bate Quando grave bate, ela bate o bum bum Tica, 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 t Tchau, tchau Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bum bum bate Quando grave bate ela bate o bum Bum. 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 Bate, bum. Bate Bom Bum. Bate, bum. Bate,ration Tchau, tchau. Tchau. Tchau.